Bem-vindos a Camelot! E hoje eu vou trazer pra vocês mais uma dica de mestre, algumas experiências para vocês deixarem mais interessante ainda quando você for narrar pro seu grupo, né? Quando você for fazer aquela aventura de Dungeons & Dragons, você trazer um pouco mais de dificuldade pra eles não ficar só aquele negócio de hack and slash, ficar andando e matando monstro, né? Porque isso aí acaba ficando repetitivo, não é tão legal. Tem gente que gosta, mas não tem problema, tá? Então, eu trouxe aqui pra vocês um pouco da minha experiência durante essas férias. Se você me segue lá nas redes sociais, você sabe que eu viajei, eu fui para as montanhas e eu fui para as cavernas. Então deixa eu comentar um pouco aqui com vocês e vou trazer um pouco do Dungeons & Dragons nessa experiência pessoal minha, tá? Nas férias eu comecei indo para o Parque Nacional de Itatiaia, fica ali na divisa entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Tem uma grande cadeia de montanhas, a mais conhecida é o Pico das Agulhas Negras, esse que dá pra ver aqui bem atrás de mim, que é a quarta maior montanha, quarta ou quinta maior montanha do Brasil. Eu não subi ela, aqui nessa foto eu estou em cima do Pico do Couto, Morro do Couto, né? Que é a nona ou oitava maior do Brasil, com 2.680 metros de altitude, né? Eu e a minha namorada, nós fomos para lá e acampamos aí em cima, não em cima do Pico do Couto, né? Ali no Parque Nacional de Itatiaia, que também tem uma altitude lá por mais de 2.400 metros. E foi isso daí que a gente enfrentou, temperaturas negativas, o carro congelou, a nossa barraca congelou, né? O camping congelou, pra vocês terem ideia. Aqui nós chegamos a pegar menos 6,5 graus, né? Agora, trazendo isso daqui para o Dungeons & Dragons. Nosso camping estava do lado do carro, que era uma vantagem, né? Dava para levar, a gente levou caixa de equipamento, né? Nossa barraca é preparada para... Ela não é 4 estações, mas ela é 3 estações. Significa que ela tem toda essa cobertura por fora, que é o que congelou. E embaixo dessa cobertura, embaixo da loda, tem a barraca em si, e ela não congela, né? Então, a gente ficou protegido. Levamos sacos de dormir. Dois sacos de dormir, na verdade. Um aguenta até menos 4 graus negativos, e o outro aguenta até 7 graus negativos. E levamos cobertores. Colocamos cobertor dentro do saco de dormir, cheio de roupa, nos enrolamos para poder sobreviver à noite, porque está muito, muito, muito frio. Muito frio mesmo, né? Agora, imagina só os personagens passarem por uma situação dessa sem o equipamento adequado. É um perrengue, é um perrengue. No meio da noite, aconteceu com a gente, o lobo-guará foi lá querer roubar a nossa comida. Pode acontecer com os personagens, eles sofrerem ataque de monstros ou alguma coisa do gênero. Dá para fazer isso com eles também. Dá para fazer também com que eles sofram penalidades por ter passado uma noite, assim, de frio, extremo frio, né? É bem complicado. Assim, você tem duas opções da sua aventura. No estilo de mestrar aventuras, né? Você pode colocar esses elementos reais, né? Fica legal. Ou simplesmente ignorar. Conheço gente que ignora todos esses efeitos para manter o ritmo da aventura algo bem fantasioso, né? Porque a gente vive no mundo da... A gente vive... O jogo se passa no mundo da fantasia, você pode ignorar esses efeitos naturais. E é a campanha que segue, né? Os caras estão lá fazendo uma travessia de montanha, sem equipamento nenhum, contando ração, como se nada despedasse na mochila, mas enfim. Beleza. Então, passamos por essa situação, o lobo-guará roubando a nossa comida, barraca congelando, carro congelando, comida congelando. Aí, nós fomos para o Pico dos Marins, que é considerada a trilha mais técnica do Brasil. E eu vou falar para vocês, viu? Super, super, super difícil. Aqui na primeira foto, vocês estão vendo aqui o Pico dos Marins lá de fundo, né? Bem alto. Ele tem 2.400 metros. 200 metros abaixo lá de onde a gente estava. Porém, para chegar lá, foi uma diferença, foi uma elevação ali de 1.000 metros. Então, a gente teve que subir 1.000 metros a pé. Deu 7 quilômetros de trilha. Porém, como vocês podem ver aqui na segunda foto, eu estou com uma mochila cargueira de 90 litros. 70 litros. Acho que 70 litros. Lotado de coisa. Lotado de coisa. Porque a gente acampou lá em cima. Então, teve que levar barraca, saco de dormir, água, porque lá em cima não tinha água. Aqui dentro da mochila tinham 6 litros de água. Isso quer dizer, 6 quilos só de água. Mais comida, café da manhã, panela, todo equipamento para poder passar apenas uma noite. A gente estava com uma previsão que fosse fazer menos 1 grau apenas, acabou fazendo menos 7. Então, foi assim, um terror. Porque não deu para levar os cobertores, deu para levar um só, que ficou com a minha namorada. Eu fiquei sem cobertor, fiquei dentro só do saco de dormir. Que suporta até menos 4 graus apenas. Então, assim, a dificuldade de subir montanha acima com uma mochila dessa, né? Então, se você imaginar, se você contabilizar, está certo que eu não sou um personagem de RPG, não tenho força 18, não tenho força 16, eu devo ter uma força 8. Uma força 10, um ser humano normal. Mas, assim, são coisas para levar em consideração, certo? Mas, subir montanha ainda dá. Como? No Dungeons & Dragons. Um personagem que tenha uma bag of holding, que é aquela bolsa, né? Que você vai guardando vários e vários equipamentos dentro, que vai tudo para um outro plano, né? Então, é só uma mochilinha. Como eu pensei nessa mochila várias vezes durante a subida. Como eu queria ter uma bag of holding para eu poder subir a montanha. Colocava a minha casa, colocava o carro lá dentro e subia a montanha, saia com o carro lá em cima da montanha. Seria fenomenal se isso existisse na vida real. Ao invés de eu ter que subir com uma mochila cargueira, com quilos e quilos, né? Isso aqui, lá no Pico dos Marinhos, deixa eu até voltar aqui. Você pode subir o Pico dos Marinhos, você pode fazer a travessia. Aqui a gente sobe por São Paulo e desce em Minas. Aí dá para fazer em dois dias, três dias, quatro dias de travessia. Agora, imagina só. Eu levei o equipamento para uma noite. Então, é uma janta, lanche para comer durante a trilha, um café da manhã no dia seguinte e voltamos. Agora, você tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Você não pode ficar fraco, né? Então, é mais equipamento que você tem que levar. Mais água que você vai consumir também. Lembrando que a gente consome de dois a três litros, porque com muito esforço físico, sol, né? Mesmo estando frio, está debaixo do sol, também consome bastante água. Então, se tivesse uma bag of holding, já resolvi os problemas, né? Então, você pode criar uma aventura. Olha que ideia legal. Você cria uma aventura aonde os personagens vão fazer uma perseguição, ou eles têm que chegar num templo, alguma coisa do tipo, e eles vão fazer uma travessia em montanha, né? Eles vão ficar vários dias lá em cima. E o mestre, você fala, né? Quais são os perrengues que eles vão passar. E para isso, eles têm que conseguir uma bag of holding. Aí você faz uma outra aventura para eles conseguirem este item mágico, para eles conseguirem fazer a travessia com segurança, né? E assim, a bag of holding vai só conter dentro deles, sei lá, barril de cerveja, barril de água, comida, várias comidas, cobertores pesados, porque lá em cima da montanha vai estar frio, barracas, enfim. Um monte de coisa. A bag of holding deles vai ser só para ter equipamento para eles fazerem a travessia. É uma excelente ideia para a aventura ali. Fica bem legal, bastante imersiva. E no meio do caminho, claro, vários perrengues e monstros atacando e tudo mais, que a gente já está acostumado aí do Dungeons & Dragons. Ou ele... Nossa, pensei numa outra coisa. Imagina só eles terem que resolver um puzzle com temperatura negativa, passando fome, passando frio, e eles têm que desenrolar alguma coisa ali, mover pedras pesadas para poder entrar nesse templo aí, debaixo de tempo ruim, porque ainda de tudo pode chover nesses lugares. Eu não peguei chuva, mas imagina só se eu tivesse pego chuva. Eu ia estar lascado. O que mais que é bom para você fazer uma travessia de montanha em Dungeons & Dragons? A magia de primeiro nível, né? Essa magia é criar ou destruir água. É uma magia de clérigo ou de druida, né? É uma magia muito boa, né? Você cria até 30 litros de água. Imagina você fazer 30 litros de água todos os dias. Eu não ia passar esse perrengue lá em cima não de ter que ficar levando muita, muita água, né? É um tipo de magia que, né, quando você tem uma campanha ali de hack and slash, de só porrada, 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 o clérigo não vai pegar esse tipo de magia, né? Então, se você está num grupo, só porradeiro, você quer, né, pegar eles ali, você faz uma aventura dessa daí para eles passarem perrengue e que uma magia dessa faria falta. Outra magia legal também é bom, fruto, né? Uma magia também de primeiro nível, ranger tem, druida tem, eu acho que clérigo tem também, se eu não me engano, né? Você cria até 10 frutos, né? Quando uma criatura come esse fruto, ele recupera um ponto de vida e ele fica satisfeito por um dia inteiro. Imagina só você comer uma única maçã e ficar satisfeito o dia inteiro. Nossa, que beleza, isso ia ser muito bom para a minha dieta. Ia ser fitness, muito fitness, comendo um bom fruto, uma magia aí todo dia, né? E haja raminho de visco, né? Você só precisa levar uma árvore de visco junto com você para ficar gastando os ramos de visco aí como componente para fazer essa magia. Mas beleza, essas são as dicas para fazer uma aventura em montanha ou travessia de montanha, tá? Depois nós temos aqui caverna. Beleza. Na primeira semana de férias fomos para as montanhas, na segunda semana de férias fomos para o Petar, o Parque Estadual Alto do Ribeira, ali na região sul de São Paulo, divisa com o Paraná. Tem várias e várias cavernas lá, né? É muito conhecido lá no Petar. Aqui eu estou na caverna Água Suja, que é uma caverna que contém água. Tem passagem com águas nela, tem cachoeira dentro. Enfim, é muito legal. Tá vendo ali atrás de mim? Aqui atrás de mim? Essas estalactites até o chão, bem perto, próximo do chão. É por aqui que eu passei depois de chegar nesta galeria. Então, assim, caverna é um barato legal. Lembrando que caverna não é dungeon. Dungeon é aquilo que fica aí embaixo dos castelos. Aquilo é uma dungeon, com corredores, galerias, caverna é diferente. É uma formação geográfica. Então, né? Eu até coloquei a cartinha aqui no Obre Magic, né? Cave of the Frost Dragon, os estalactites, eles tendo que lutar ali dentro. Essa caverna tá bom pra lutar, né? Chãozinho plano pros aventureiros. Dragão bem espaçado ali no lugar. Mas eu quero mostrar pra vocês a minha experiência dentro da caverna, que rolou aqui na caverna Alambari de Baixo. Olha essa passagem final da caverna. Água até o peito. E eu tenho 1,85m. Eu sou bem alto. Então, a água aí deve ter mais ou menos 1,5m de profundidade. E estalactite ali, logo na cabeça. Pouco espaço nas laterais ali, né? Dos dois lados, né? Do braço aqui, que vocês podem ver. Agora, imagina os aventureiros tendo que passar por uma caverna. Estilo do Senhor dos Anéis, que eles iam passar pela montanha. Deu ruim. Decidiram ir por Moria, que seria melhor. E ali dentro tiveram ataque dos gomes. Depois vem do Balrog, e os caras fugiram. Moria tava tranquilo, porque era escavado pelos anões, salões enormes, né? Agora, imagina eles estando numa passagem dessas e sofrem o ataque de um cubo gelatinoso, ou uma horda de goblins, ou monstros da ferrugem pegando todo o equipamento deles. Caverna é um lugar legal pra explorar. Por que é um lugar legal pra explorar? Eu devia ter posto aqui mais fotos nessa apresentação pra ilustrar pra vocês. Por quê? Eu exploro caverna desde 1993. Desde antes de eu jogar Magic, que eu jogar Dungeons & Dragons. E cavernas, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer salões enormes, gigantescos, onde mesmo uma tocha, mesmo a magia luz, não vai conseguir iluminar tudo, porque são salões gigantescos. Passagens minúsculas. Imagina um cara, imagina o guerreiro do grupo. Ele tá fazendo uma passagem, bem apertada. Ele tá tendo que se arrastar no chão, e ele dá de cara com o monstro. Ele não consegue puxar a espada. Porque ele só tá com a cara e os braços pra frente. Vai ter que sair no soco com o monstro. O grupo atrás não vai nem poder ajudar ele. Ou o grupo puxa ele pela perna. Alguma coisa do tipo. Sabe? Então, na caverna, você consegue colocar os personagens em situações, assim, inusitadíssimas. O que é muito legal. Enriquece demais a imersão. Você descrever as passagens. As estalactites como obstáculos mesmo. Como que você faz dentro de um salão. Que nem eu mostrei nessa foto aqui pra vocês. Nessa foto aqui pra vocês. Onde eu tive que passar aqui pelas estalactites. Eu até tentei filmar, mas a iluminação não tava tão boa, né? Aqui a gente fez essa foto com uma outra lanterna do guia. Mas quando eu fui passar, eu só fui com a lanterna da cabeça. Não deu pra filmar bem. Mas a próxima vez que eu for, eu gravo pra vocês verem. Se vocês quiserem. Mas, é apertadíssimo. Imagina um salão. Os personagens fazendo a travessia. E esse salão cheio dos estalactites até o chão. Onde você não consegue, né? Branir uma espada. Você não consegue balançar uma espada. Dar os golpes, né? Direito. E atrás de cada uma dessas estalactites aí um bicho escondido atacando os personagens. Eles só vão sofrer ataque de surpresa. Eles não vão ter espaço pra utilizar de suas armas pra poder combater. Fica um negócio bem inteligente assim. Coloca os personagens num risco bem puxado aí. É legal, é legal. Fica bacana, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas geográficas pra incrementar a sua partida de Dungeons & Dragons. Se você gostou das dicas deixa aí nos comentários. Não esquece de seguir lá nas redes sociais. No Instagram, no TikTok e no Twitter. É tudo Camelot Gaming. E nos vemos na próxima. Aquele abraço. Até mais.